O PT está desesperado com a informação de que o Ministério Público Federal pretende cobrar dos partidos políticos o dinheiro roubado. Você imagina ter que devolver mais de 20 bilhões de reais desviados da Petrobras? Os petistas e seus comparsas do PMDB e do PP entraram em pânico. Vamos falir! Se o MPF cumprir a meta de responsabilizar os partidos e não apenas seus dirigentes pelo bilionário esquema de cartel e corrupção na estatal, PT e PMDB podem ser varridos do mapa político. Ciente do perigo, o presidente do PT, Rui Falcão, decidiu reunir, segundo a Folha, os dirigentes dos demais partidos para alinhavar uma reação conjunta. Porque mesmo que eles não percam o registro partidário, só o mero ressarcimento já inviabilizaria a sobrevivência dessas legendas. A ordem é combater a tese dentro e fora da justiça. Isso quer dizer, dentro é aparelhando os tribunais, como o PT sempre fez, fora, no mínimo, espalhando um monte de juristas petistas para dar opiniões nos jornais, como se fossem especialistas isentos, legitimando a opinião do PT contra a cobrança do MPF. Se nada disso adiantar, diz o jornal, a solução poderia culminar no limite, na criação de um novo partido, deixando a dívida para trás. Malandrinhos, hein? Esse novo partido já existe, é a rede da Marina Silva, que está lá justamente para isso, para oferecer um nome limpo ao PT e tentar eleger os velhos petistas de sempre. Só que eles não vão se livrar tão fácil assim, não se depender do nosso herói procurador-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Delanol, que disse que vai entrar com uma ação civil pública contra os partidos que participaram dos crimes e se beneficiaram deles. Nós estamos com Deltan, nós estamos com Sérgio Moro, o PT e todos os partidos que roubaram têm que pagar por isso, de preferência com a cassação do registro.